Olha, a polícia em Marechal Deodoro recebeu uma denúncia que um suspeito de um suspeito de matar um homem há dois meses estava andando armado nas ruas da cidade. Ao chegar ao local para prender esse suspeito, houve confronto. A delegada Liliana França gravou um vídeo para a gente e conta detalhes desse caso. Vamos ver. Após havermos recebido uma denúncia, no dia de ontem, acerca de um elemento que estava coragido e que já praticou vários homicídios, roubos, é viciado em drogas. Então, essa pessoa, segundo nós soubemos, matou um indivíduo há cerca de dois meses e desde então nós o estávamos procurando. Então, graças a Deus, ele foi encontrado ontem, a minha equipe se deslocou até o local indicado e quando ele percebeu a presença da polícia, atirou, inclusive um dos tiros ia alcançando um dos meus policiais, graças a Deus isso não aconteceu, e numa ação rápida, os policiais atiraram na perna desse indivíduo, ele foi conduzido para o posto de saúde e de lá para o hospital do ponto de socorro. E a justiça já decretou a prisão dele, ou seja, o recolhimento dele, tão logo ele recebe a alta do HGE. Essa é a informação que eu posso passar para vocês, adiantando o seguinte, que é um elemento, infelizmente, apesar da idade, de alta periculosidade, praticou vários assaltos, um deles, um senhor já idoso, saindo do trabalho, tomou o celular, arrancou dessa criatura 180 reais, e o golpe foi tão forte que o ancião teve que ser conduzido para o HGE. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.